Vamos continuando com o nosso pulseira de prata e atenção, hein? Olha isso, meu povo! Uma pequena empresária. Quando eu falo pequena, não é no tamanho, não. Porque ela tem uma lojinha pequenininha, modesta, que com muito custo. Tá começando a investir, querer empreender. Quem sabe começar a sonhar com um futuro melhor. Tomou um prejuízo de aproximadamente 10 mil reais. É muita grana, gente. Ainda mais pra quem tá começando, né, pulseirinha? 10 conto, bicho. É grana demais. Isso tudo em produto. Sabe por quê? Por quê? Vem cá, porque eu quero conversar com ele ao vivo, que já vem chegando, pra trazer mais detalhes e informações dessa ocorrência que aconteceu aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, meu querido, uma ótima noite pra você. Obrigado aí pela sua vinda. Sempre atento, aposto, correndo atrás da notícia, da informação. Conta pra gente, como que foi que essa mulher tomou esse prejuízo de 10 mil reais, meu irmão? Não esconde nada, hein? Olá, boa noite, Rúdia. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. Rúdia, tive que vir aqui pra saída para São Paulo, na Ranufo Marcial, aonde estamos acompanhando e esperando uma ocorrência aí que está em andamento. Talvez possamos voltar com informações novas aqui no Pulseira de Prata. Mas é prolongamento aqui da Ranufo, já na saída para Campo Grande, na Clodoaldo Garcia, no bairro Vila Aro. Uma mulher de 59 anos, trabalhadora, honesta, que está aí lutando para ganhar o pão de cada dia, montou uma lojinha com a ajuda da família para poder ganhar aí o pão de cada dia e teve a surpresa de ser visitada por usuários de entorpecentes que arrebentaram a porta de vidro da loja para realizar um verdadeiro limpa. Por volta das 4 horas da manhã, a proprietária dessa loja acordou para poder fazer uma oração. Ela falou que é praxe. Às 4 horas da manhã, ela faz oração para agradecer a Deus por mais um dia e pedir para que o dia seja bom. Ela percebeu que a porta da loja que fica anexa à casa estava quebrada. É uma porta de blindex. Assim que ela entrou na loja, ela percebeu que todo o material, vestuário, perfumaria, havia sido furtado. No momento que ela estava pedindo por socorro para que os familiares, o esposo e o filho fossem até lá, a viciada em drogas, que fez o furto, voltou na loja para buscar mais produtos. A coisa mais inusitada, Rude, é que a usuária estava utilizando uma das roupas que eram utilizadas no vestuário. A usuária arrombou a porta de vidro, com mais dois comparsas, entrou, fizeram limpa e voltou para pegar mais produtos usando uma das roupas que estava de amostra. A usuária saiu correndo e avisou os dois comparsas que estavam em um veículo Corsa Classic, a 100 metros, esperando por mais produtos furtados. Os usuários tentaram fugir para o interior do bairro Guanabara e foram abordados ali pelos familiares da vítima. Os mesmos relataram que tinham ganhado alguns produtos ali, alguns perfumes, loções da usuária. Nesse momento, os familiares acabaram não conseguindo render aí os dois que fugiram nesse carro Corsa Classic de cor branca. A usuária de entorpecente também conseguiu fugir, mas não por muito tempo. Já por volta das 10 da manhã, a polícia militar foi chamada para voltar nesse estabelecimento comercial porque a proprietária da loja acabou encontrando a usuária de entorpecente que voltou lá para poder sacar mais produtos, saquear mais produtos. A polícia militar deu voz de prisão à mulher de 36 anos, que é foragida do sistema prisional, e ela denunciou, dedurou duas mulheres ali do bairro, as duas conhecidas da vítima, que teriam comprado os produtos sem saber que era da colega. Uma das mulheres trocou um prato de comida por dois perfumes. Relatou que não sabia que os produtos eram furtados e que teria recebido da mulher esses perfumes após ceder para ela um prato de comida, que ela teria dado como presente. Já a outra colega, de 54 anos, relatou que sabia que os produtos eram furtados e que sabia que o produto de R$ 89,00, mesmo custando R$ 10,00, sendo errado comprar produto furtado, teria comprado e pagado para pagar para a colega. Agora, as duas mulheres foram presas por receptação e a outra por furto. E a polícia tenta identificar os dois comparsas para levá-los para a grade. Um prejuízo de mais de R$ 10 mil para a mulher que teve tudo furtado. R$ 10 mil para a mulher que teve tudo furtado. R$ 10 mil para a mulher que teve tudo furtado. Valeu aí pela sua participação, pelas informações. Agora, para cima de Moá, para cima da gente, para cima da polícia, dizer que não sabia que os produtos eram furtados. Ah, vá! Vá! Vá contar a historinha para outro, né? Vende conversinha para cima de polícia, para cima de qualquer um, tudo bem. Você vai mentir lá na casa do caramba, para a polícia não. Ah, eu não sabia que os perfumes que custam R$ 300, R$ 400, cada um, que eu estou trocando por uma Marmitex, um Prado comigo, era roubado. Não, eu nem imaginava. Ô, 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 pulseirinha! Oi! Não, está me achando com cara de otário, só pode, né? Eu sei quem que é ela! Está me achando com cara de idiota! É a Vá! Vá? Vacilou, mano! Não, não dá, não dá, não dá para acreditar nisso e eu falo diretamente para essas pessoas aí. São pessoas como vocês, aponto o dedo mesmo, que contribuem para esses vagabundos continuarem invadindo lojas, invadindo casa, invadindo caramba, levando medo, pânico para todo mundo, porque vocês estão contribuindo com esses vagabundos. Para mim, para mim, pessoa que compra produto de furto, roubado, é tão criminoso quanto o sem vergonha que foi lá roubar. Porque está financiando, está colaborando, está contribuindo para essa bandidagem continuar agindo na cidade. Agora, vem com um ladainha, ai, eu não sabia aqui, ó! Tome! Não sabia o caramba que não sabia! Tome! Sabia sim! Ninguém paga 10 conto numa bermuda que custa 100, 150, ninguém troca por um marmitex, o Alfredo falou ali, um prato de comida, é um marmitex, ninguém troca um marmitex por um perfume de 300, 400, 500, 600 reais, né? Então, agora com essa, aqui ó, falador assim ó, pra cima de mim não, vai responder por receptação, vai pagar por esse crime, porque está financiando e está contribuindo esse tipo de ação, esse tipo de bandidagem, está financiando o crime. Pra quê? Pra se dar bem! Porque aquele jeitinho bacana, de enquanto um está se ferrando do lado do outro lado, você está aqui ó, só conseguindo, garantindo um produtinho por um preço bom. Que honestidade é essa? Que cidadão de bem é esse? Que compra um produto furtado, roubado, sabendo que outro está pagando a conta? Que moral tem um cidadão desse, depois de cobrar das autoridades mais segurança no bairro? Com que cara, essa pessoa que está contribuindo com o bandido, depois vai querer, nossa, mas o bairro está muito perigoso, você está contribuindo com isso? Cara pálida! Aí depois quer pedir segurança. É. Não, porque as pessoas que precisam estar seguras de você.